Lindo caso de dignidade humana, aconteceu. É o seguinte, a pessoa chegou e ofereceu, gratuitamente, 20 mil reais. Pensando a curto prazo, poderia até pegar, porque quem é que não está gostando e precisando do din-din? Mas, pensando a médio e longo prazo, é bom que você não queira pegar coisas fáceis. Isso, coisas fáceis. Porque a conquista, pelo seu próprio suor, é que faz a dignidade humana. Tudo que vem muito fácil, você também gasta muito fácil. E os seus desejos não têm limites. Se você ganhar 20, você gasta 20. Ganhar 30 mil, gasta 30, 50, é ilimitado. É por isso que há tantas corrupções. Porque aquele que não sabe colocar freios aos seus desejos, perde a dignidade humana. Rouba. Diga não aos desejos desenfreados com coisas que cheguem à sua mão de forma muito fácil. Diga não. Diga não, porque tem o preço. Se não tiver a curto, terá a longo prazo. Procure viver com o que você pode viver. Procure ser responsável por você em todos os aspectos. E viva com dignidade humana. Muita paz.